O quanto o tarô pode estar sendo atual em nossas vidas? A carta da roda da fortuna. Temos aqui a roda da vida. Temos aqui o exemplo de ciclos. Temos aqui o início, o meio e o fim. A parte de cima da vida, o divino, a parte de baixo da vida, o submundo. Temos também o meio do caminho, o equilíbrio ou o estagnado. Dentro da carta da roda da fortuna, vemos no nosso dia a dia a importância de ciclos de vivência. Temos sim de conviver com novidades ou temos a dificuldade de lidar com as novidades ou com as mudanças, com a necessidade de evolução. A roda está presente em nossas vidas, os ciclos, a cíclica, o planeta, as estações do ano, a vida, o sangue, os óvulos, as árvores, a fauna, a flora em si. Ciclos, vivemos de ciclos, somos a primeira semente que nasce, que brota, que cresce, dá seu fruto e morre no tempo exato. Isso é a roda. Mas, será que estamos prontos realmente para aceitar que tudo muda e tudo evolui? Tudo dentro da carta 10, dentro dessa plenitude da roda da fortuna, o que é necessário percorrer? Percorrer. Caminhar e chegar ao ponto necessário para sua evolução? Porque não é correto tentarmos prender a roda em um determinado equilíbrio que não nos faça seguir adiante. Aqui é necessário aceitar. É necessário lutar para que saiamos, inclusive, de momentos de estagnação e alcançarmos a parte mais alta da roda. Mesmo sabendo que num dia, na parte de baixo, teremos que fazer o impulso, a força, para novamente seguir para a parte superior da vida, do divino e de você mesmo. Essa é a carta 10, a roda da fortuna. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.